Uma vez dentro, as voltas da língua varrem o conteúdo e os minúsculos pelos gancho ajudam a raspar os últimos bocados de carne que ainda subsistem dentro da concha. A carne da tartaruga vale a pena o esforço e uma das zonas preferidas de jaguar é a oqueixada. Estes porcos florestais transportam mais de 40 libras, cerca de 20 quilos de carne em volta dos ossos e são mais difíceis de apanhar do que as tartarugas. Alimentam-se dos frutos do chão da floresta e estas pequenas amostras das presas mostram que não estão propriamente indefesos. Quando os javalis estão de cabeça para baixo à procura de raízes no solo, mantêm-se muito próximos uns dos outros. Os cheiros grunhidos são sinais cruciais para que o grupo que chega a ter 30 indivíduos se mantenha junto. As glândulas de cheiro que têm nas costas segregam um odor forte e único. Lambuzam com elas árvores, marcando assim o território da vara, controlando da mesma forma todos os atritos que surgem dentro do grupo. A visão não é muito usada na floresta densa, de modo que eles preferem confiar nas orelhas e nos narizes para os avisarem do perigo. Os javalis nunca baixam a guarda e por isso desconfiam de cada sussurro e de cada cheiro estranho. Ao mínimo detalhe fogem apressadamente. Se são surpreendidos, quando jovens, um membro da família muitas vezes confronta o predador, desviando a sua atenção, mesmo que isso lhe possa vir a ser fatal. Os jaguares muitas vezes seguem-nos e frequentemente durante algum tempo observando e esperando para ver se algum javalis se afasta da segurança do grupo. Legenda Adriana Zanotto